Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Eu tô aí meio sumido, mas não se preocupem que o canal não vai parar, tá? Eu só tô tendo um pouco mais de dificuldade de me organizar. Na semana passada eu já entreguei pra vocês aí uma palestra gigantesca que eu tinha feito com o Bruno, né? Deu três vídeos. No dia 20 agora tem a estreia da minha nova palestra no Teatro Gazeta. Link pra compra aqui embaixo, tá? Um sujeito chamado Pirula, que eu vou fazer aí uma coisa meio autobiográfica, meio explicativa sobre o mundo da ciência, tal, não sei o que, com um pouquinho de piada aí. Espero vocês lá e vamos agora falar de um assunto que todo mundo veio pedir pra eu comentar. Hoje de manhã minha timeline ficou uma loucura, tanto em mensagem interna do Facebook, né? Na fanpage, quanto no Twitter, tanto das mensagens das pessoas que eu conheço mesmo, né? Não só dos seguidores. Enfim, todo mundo falando sobre a parceria entre o McKenzie e o Discovery Institute. Pra quem não sabe, se vocês acompanham o meu canal vocês deveriam saber, é o instituto que foi montado lá nos Estados Unidos para promover, pra espalhar a ideia do design inteligente. Eu não vou explicar aqui quais são as proposições do design inteligente, a história do Discovery Institute, eu já expliquei tudo isso na minha série Criacionismo. Desde o vídeo 6, né? Que tem A e B, até o vídeo 9, se não me engano, que é o último que eu fiz, né? Ainda vai até o 12, tá, gente? É porque eu tô com pouco tempo pra fazer, mas enfim, não acabou a série Criacionismo. Eu explico lá tudo sobre o design inteligente, quais são as principais bases das ideias, o que é que cada um propõe e como que foi feito o surgimento do Discovery Institute. Então eu já falei tudo lá. E não é de agora que o McKenzie e o Discovery Institute têm namorado. Eles já estão há muitos anos já, imagina, vai fazer quase 10 anos já, que tem palestras lá no McKenzie, círculos de palestras, simpósios, né? Sobre a teoria evolutiva e o design inteligente e discussões entre um lado e o outro. E os acadêmicos que vêm lá dos Estados Unidos são aqueles que trabalham pro Discovery Institute lá nos Estados Unidos. Então já é muito longa essa parceria. Agora ela foi apenas oficializada pelo que eu entendi, tá? Tá aqui no site, aqui eu vou deixar linkado aqui embaixo também, né? O site do portal McKenzie. Tá aqui, Discovery McKenzie, que vai ser aí essa parceria entre eles. E aí o pessoal vem me falar que isso daí é um absurdo, que isso é o cúmulo, que é não sei o que, não sei o que lá. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu vou ser muito claro e muito sucinto nisso. Primeiro, o McKenzie tem direito de fazer isso. Ponto. Não há o que ser questionado com relação a isso. Tá dentro da lei, o McKenzie é uma instituição confessional, eles fazem, do ponto de vista de espalhar a religião, eles estão fazendo o certo. Eles estão fazendo o que eles, enfim, são pagos pra fazer, digamos assim. Espalhando aí ideias que estão mais de acordo com a mentalidade dos dirigentes do McKenzie. Então eu acho que isso daí não tem como fazer uma coisa contra, sabe? A gente tá falando aqui de uma instituição privada. Ok, você tem uma questão com relação ao ensino, mas até aonde eu entendi, este instituto, Discovery McKenzie, não vai interferir nos cursos da graduação do McKenzie. Se eu entendi direito. E óbvio, no papel, ou no caso na telinha, né, tudo tá bonito, né? Tem que ver na prática se realmente não vai interferir. Mas até que me digam o contrário, isto aqui é algo vinculado à capelania, à chancelaria lá do McKenzie, que é a parte mais religiosa do McKenzie, e não necessariamente à reitoria e à parte administrativa que coordena a área das graduações, dos cursos de graduação, exceto teologia. Óbvio, essa divisão já foi um pouco mais clara. Na época lá do Claudio Lembo, lá, não sei o que, enfim. Que pessoas civis, digamos assim, na verdade é tudo civil, mas só dando um paralelo, né, fazer uma piadinha com um paralelo entre militar ou não, quem tá militando pela instituição no sentido religioso. Então, o Claudio Lembo era civil, né, entre aspas, ele tava lá pra fazer a parte administrativa, econômica, enfim. Enquanto tinha o chanceler que tinha a parte religiosa. Já faz alguns anos que o reitor da universidade também faz parte da igreja presbiteriana. Ok, é uma pessoa que fica na parte administrativa, econômica e tal, mas agora há esse vínculo direto com a igreja presbiteriana, que não havia antes. Mas isso daí já faz muitos anos, já começou desde o... Não é Manassés o nome do cara? Acho que era o Manassés, que era o primeiro, que é médico, inclusive, que depois de uma longa dinastia de reitores, né, não vinculados diretamente à igreja presbiteriana, e depois, na sequência, acho que todo mundo foi. Bom, mas o Manassés continua tendo direito de fazer isso daqui, não vejo, assim, grandes problemas. E eu tava achando que isso daqui ia acontecer e que eles iam escolher a Unicamp. Aí sim eu ia estar extremamente puto da vida, mas eu ia chutar que era o mais provável, tá, já visto a movimentação dos professores, da quantidade bem grande de professores criacionistas que tem na Unicamp, mas acabou não sendo na instituição pública, então não temos do que reclamar com relação a isso. O que dá pra reclamar é os alunos de biologia, farmácia, ou então até de psicologia, e por que não direito, essas coisas assim, né, são mais voltadas a humanas, mas na verdade dá pra colocar pra todos eles, né, inclusive da parte de exatas, né, matemática, química, física, né, é saber se esse tipo de iniciativa vai influenciar diretamente na graduação. Se isso aqui for influenciar diretamente nos círculos de formação, né, lá do Mackenzie, ou seja, pra você fazer aula de biologia vai ter que ter aula com os de cover institutos, aí isso daí tá errado, tá, isso daí inclusive eu acho que se você for correr atrás dá até pra rolar processo, enfim, isso não deveria acontecer. Como falei, só o tempo dirá se isso vai ocorrer ou não nos cursos, tá. Óbvio, dificilmente os professores vão concordar com isso, mas é aquela coisa, ou concorda ou perde o emprego, tá, ah, não concorda, perde o emprego, troca por outro professor que seja da patotinha, tal, não sei quem. Aí são outros 500, mas só o futuro dirá, não vou aqui ficar tacando pedras sem saber se isso vai acontecer ou não. Pode ser que os funcionários vinculados a esse Instituto Discovery no Mackenzie sejam os mesmos dos laboratórios de biologia? Pode ser, aí sim a gente vai ter um problema lá de conflito de interesses que precisa ser efetivamente solucionado, mas, enfim, também acho que pelo tipo de coisa que vai ter aqui, não acho que vai ter laboratório, nada, eu tô lendo aqui, não acho que vai ter nada, deve ser uma biblioteca, tal, enfim, já vou falar sobre aqui, ó, o que eu tô lendo sobre esse Instituto, esse núcleo de pesquisa. Ah, isso joga o nome da instituição no lixo? Joga e não joga. Não se esperava muito diferente do Mackenzie, sabe, o Mackenzie já tava galgando, como eu falei, esse tipo de caminho, trilhando esse caminho já faz um certo tempo, e a instituição confessional, ele tá tomando os rumos da escola adventista, assim, de alguma forma, né, no caso da faculdade adventista. Eu acho que não há realmente grandes surpresas nisso, não acho que queime efetivamente o filme da universidade dessa maneira. Você ter um diploma do Mackenzie, sei lá, em engenharia, vai diminuir esse diploma porque você, na sua universidade, tem um núcleo de discussão do design inteligente. Aí nem o pessoal da biologia também, porque individualmente o pessoal da biologia tem que ver qual é a sua confissão pessoal, né, se a pessoa acredita no criacionismo, no design inteligente, aí sim ela vai se prejudicar. Se ela só estudou numa instituição que defende esse tipo de ideia, mas não no curso efetivamente de biologia, também não acho que vai prejudicar as pessoas diretamente. Então também acho que essa não é uma preocupação pro momento. Se for pra queimar o filme da instituição, tecnicamente já queimou faz tempo, então... E também não acho que queima, enfim, sei lá, minhas reflexões sobre isso. Mas aí vamos ao ponto que eu acho que é o crucial, eu acho que é o mais importante, que é a parte sobre a discussão da validade da teoria evolutiva ou não, que é o que eles questionam, tá? Dá uma olhada no portal Mackenzie, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, sobre esse Discovery Mackenzie aí. Núcleo de Pesquisa Mackenzie em Ciência, Fé e Sociedade. Discovery Mackenzie. Núcleo de Pesquisa, tá? O Discovery Mackenzie é um núcleo de pesquisa interdisciplinar da Universidade Peritoneira Mackenzie, que promove estudos científicos focados em complexidade e informação na busca de evidência que apontem para a ação de processos naturais ou o design inteligente da natureza, explorando as implicações destas descobertas para a relação entre ciência e sociedade, incluindo a fé. Para este fim, o Discovery Mackenzie coordena ações que fomentem a pesquisa científica e sua divulgação, organiza encontros científicos e cursos de capacitação, produz material de divulgação científica, de cunho educacional, mantendo intercâmbio de conhecimento e pessoal com o Discovery Institute dos Estados Unidos e centros afiliados. Pois bem, agora aqui realmente vai uma discussão que eu acho que é importante. Falando sobre o Discovery Institute, que agora é lá nos Estados Unidos, que está lá, sei lá, há 20 anos já. Eu não sei, eu sério, bem honesto, eu já procurei várias vezes e tal, não vi nada que tenha a ver com pesquisa. O que eu vi era essa parte de divulgação científica, de fato, só que divulgação pseudo-científica, divulgação de design inteligente, isso eles fazem muito bem. Entrar na justiça pedindo para colocar esse ou aquele conteúdo nas aulas de ciência, também vi isso daí sendo feito. Não necessariamente pelo Discovery Institute, mas por pessoas vinculadas. Palestras, convenções, simpósios, tudo isso daqui eu vi sendo feito. Então isso daí, beleza. Mas isso não é pesquisa científica. Isso não é nem pesquisa. Isso é só um núcleo de pessoas que divulgam as ideias que eles gostam. Se você trocar isso aqui por igreja, a igreja também dá panfleto, também junta gente para fazer congresso, seminário, enfim, encontros, também faz educação para as crianças e tal, isso daí tudo igreja faz. E isso não faz da igreja um núcleo de pesquisa. Time de futebol faz a mesma coisa também. Você tem um lugar lá que você paga mensalidade, vai lá, se afilia, tem material também de divulgação, tem coisa, tem camiseta, tem um carvacuato, tem reunião de pessoas que defendem o time e tal, não sei o que, você pode trocar por partido político também. Nada disso constitui pesquisa. Isso não é pesquisa. Fazer palestra, fazer simpósio, fazer livrinho para criança, isso daí não é pesquisa. Além disso, o Discovery Institute faz reviews, sabe, faz revisões de artigos acadêmicos, esses feitos efetivamente na forma de pesquisa, e discute que as conclusões estão erradas e tal, não sei o que lá, mas sem apresentar uma contra-pesquisa. Isso também não é pesquisa. Isso é parte do jogo acadêmico? Sim, isso é parte do jogo acadêmico. Nesse ponto, eu vou concordar que há ali uma coisa na borda ali, na borda. Só que mesmo quando você vai fazer um reply, ou seja, uma refutação a um artigo científico já publicado, você precisa no mínimo refazer a pesquisa que ele fez, no caso de ser um experimento. No caso de não ser um experimento, você tem que rever a coleta de dados, fazer uma interpretação em cima disso. Até onde eu tinha conhecimento, o Discovery Institute não faz nada disso. Ele simplesmente pega o texto, relê e reinterpreta à luz daquilo que ele acredita. E isto não é pesquisa. Isso não é pesquisa. Isso é simplesmente, enfim, um debate. É um debate, mas não é pesquisa. Que pesquisa esse núcleo vai fazer? É essa que é a minha pergunta. Como que você pesquisa o design inteligente ou, no caso, refuta a evolução? Porque uma coisa não implica na outra. Você pode refutar a evolução e não necessariamente o design inteligente é a melhor explicação que vai ser colocada no lugar. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Mas, no caso, eles estão alegando aqui nesse texto que vão fazer os dois. Como é que você faz para fazer estudos sobre ciência natural? Isso eu sei fazer. Isso eu sei como é que faz. Isso o pessoal tem feito há mais de 200 anos. Agora, como que você vai pesquisar as influências do designer na natureza sem que, para isso, você encorra em coisas não testáveis? Em coisas que você não tem como corroborar, não tem como replicar, não tem como testar? Ou seja, sem que você esbarre em coisas não científicas. Como que você vai fazer isso? Nesse sentido, eu acho que o nome núcleo de pesquisa é apenas para chamar atenção. Porque é igualzinho o Discovery Engine 2. É só para chamar atenção. Pesquisa mesmo ninguém faz. Ninguém junta verba para fazer pesquisa. Aluno de mestrado, doutorado não faz experimento, não faz teste de hipótese, não faz absolutamente nada disso. Faz só revisão bibliográfica. Ok, revisão bibliográfica é parte da pesquisa. Eu já comentei isso daí sobre aquele meu vídeo do estudo de Harvard, do negócio do desarmamento. Lá, vou deixar linkado aqui embaixo também. No caso de pesquisa científica, é uma investigação. Não é necessariamente um levantamento bibliográfico. Apesar de que o levantamento bibliográfico é muito importante. Então, não é um levantamento bibliográfico, não é uma reinterpretação de dados com achismos aleatórios, sem um embasamento por trás, sem um tipo de teste de hipótese por trás, uma hipótese nula. Se você não tem nada disso daí, você não está fazendo ciência. Você está fazendo achismo. E há algumas críticas aí de que nas ciências humanas isso é muito comum. Não vou aqui abrir a porrada para as ciências humanas. Mas que ela permite isso. Que você simplesmente tive uma ideia brilhante, publiquei e agora ela está certa. E isso está errado, né? Não é assim. Então, uma ideia brilhante, você tem que ver se ela faz... Se possui respaldo na realidade. Se não possui respaldo na realidade, é masturbação mental. Basicamente isso. Que é importante. Masturbação mental é importante para você chegar a ideias novas. Mas não é parte da ciência. Masturbação mental, no caso que eu estou falando aí, de você ter ideias que não necessariamente estão dentro da realidade, essas coisas todas, é uma área que você pode ver na filosofia, por exemplo. É importante fazer esse exercício mental na filosofia. Na ciência, esse exercício é importante, mas sem verificação, sem tete de hipótese, sem replicabilidade ou experimentação, ou enfim, todos os outros procedimentos, ele não faz nenhum sentido. Não faz nada. Eu não tenho nenhum motivo para aceitar uma ideia completamente esdrúxula, que não tem como ser testada, que não tem como ser confirmada, ou que não faz nem sentido perante a realidade. Então, sinto muito. Esse centro de pesquisa do Mackenzie vai ter que se esforçar muito para provar que faz pesquisa. e não simplesmente reuniões do clubinho das pessoas que defendem uma determinada ideia e junta simpósio, escreve um livrinho, faz um material para a criança. Isso não é pesquisa. Se fosse pesquisa, o que eu faço no YouTube é pesquisa, e não é. Agora, eles podem fazer pesquisa no sentido, assim, de... sei lá, no sentido social, por exemplo. Então, vou fazer uma pesquisa aqui de ver quantas pessoas aceitam evolução, quantas pessoas aceitam design inteligente, o que as pessoas efetivamente conhecem de design inteligente na sociedade, de evolução. É uma pesquisa. Isso é uma pesquisa, isso é um levantamento de dados, isso implica em estatística, implica em... Dá até para publicar bem isso daí. Mesmo o Discovery Mackenzie aqui, dá para publicar esse tipo de pesquisa muito bem em revistas vinculadas à educação, vinculadas às ciências humanas ou da compreensão científica pela população. Dá para fazer pesquisas bem legais sobre isso. Mas essas pesquisas, se forem feitas em números, em coisas assim, referentes à sociedade, que é o que eles falam aqui, elas não fornecem evidências a favor ou contra a evolução, a favor ou contra design inteligente, criacionismo, nada disso. Essas pesquisas são meramente pesquisas de opinião, digamos assim, ou pesquisas para saber como está o público-alvo, essas coisas assim. Não é uma pesquisa que realize isso que eles estão falando aqui, promover estudos, três pontinhos, na busca de evidências que apontem para a ação de processos naturais ao design inteligente. Esse tipo de pesquisa não faz isso, esse tipo de pesquisa só consulta a população. Pode ser um núcleo de pesquisa fazendo pesquisa estatística? Pode. Mas aí tem que mudar esse texto aqui. Se for para fazer pesquisa com relação ao design inteligente, com relação à evolução, ciências naturais, essas coisas assim, aí eles vão ter que fazer uma parte de hard science, e aí eu pago para ver como que eles vão fazer isso. Aí sim, eu vou ver e vou ficar até, sei lá, impressionado com esse instituto, se eles conseguirem fazer isso de alguma forma, porque até onde eu sei, novamente repetindo, o Discovery Institute não fez nada disso, em sei lá quantos anos. Bom, era isso que eu tinha para dizer, talvez no futuro possa ser um motivo de preocupação para os estudantes do Mackenzie, mas no momento não vejo nada de mais, não estou surpreso, e vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, beleza? Então isso é o que eu tenho para falar sobre esse assunto, um abraço para vocês e falou-se!